A Sé Catedral da Guarda A Sé Catedral da Guarda, Guarda, Portugal, foi erguida no seguimento do pedido de Dom Sancho I ao Papa Inocencio III para transferir a diocese de Higitânia para a nova cidade da Guarda. Da original construção, de estilo românico, nada resta. Foram, no entanto, encontrados alguns vestígios que apontam para um edifício simples. Seria mandada construir por Dom Sancho II uma segunda catedral, no local onde se situa a atual igreja da Misericórdia, concluída no século XIV, mas mais tarde destruída quando da reforma fernandina das muralhas, por se situar fora delas, por temer a conquista da cidade por castela, pois podia ser usada para subir à muralha. A construção da atual sede da guarda remonta aos finais do século XIV, já no reinado de Dom João I, Dom Fernando teria falhado na promessa de erguer novo templo, por iniciativa do bisco Vasco de Lamego, partidário da Casa de Avis durante a crise dinástica. As obras arrastaram-se lentamente e só no reinado de Dom João III seriam concluídas, já em pleno século XVI, sendo por isso um dos monumentos portugueses dos últimos tempos do gótico, com evidências claras da influência manuelina. A história da catedral teve o período importante na sua conservação, na viragem para o século XIX, em 1898 coube ao arquiteto Rosendo Carvalheira o restauro do edifício, executando aqui um dos mais importantes projetos de restauro revivalista, pelo que é notável o estado de conservação da catedral. Encerrada ao culto durante a instalação da república, com a desculpa de garantir a sua restauração nunca realizada, reabriu de novo em 21 de junho de 1921 para a sagração episcopal de Dom José do Patrocínio Dias, bisco de Beja e Natural da Covilhã, diocese da guarda. Arquitetura religiosa, românica, gótica, manuelina, maneirista e barroca. Catedral de planta em cruz latina, composta por três naves escalonadas, de cinco tramos cada, divididas por pilares de secção cruciforme, transeto saliente, abscide e dois abscidiolos de planta poligonal, seguindo o esquema das igrejas mendicantes, com coberturas em abóbodas de ogiva, em estrela ou polinervadas, as primeiras presentes nas naves e descarregando em contrafortes e arcobotantes exteriores, é escassamente iluminada por clarestório que se rasga na nave principal, a única com iluminação direta, num esquema típico do românico, cuja persistência e reaproveitamentos se verificam na existência de alguns arcos de volta perfeitas, nos pilares cruciformes da nave e na decoração de alguns capitéis com folhagem. Fachada principal do tipo harmónico, com corpo reentrante, rematado em platibanda recortada e cornija angular, possuindo os vãos rasgados em eixo composto por portal recortado com decoração manolina, com arcos canopiais, cogulhos e feixes de colonelos laterais, sobrepujado por óculo. As torres cineiras são poçantes, poligonais, com arremata em alheio e com arremata em alheio, também as decorativas e com várias janelas e ventanas de volta perfeita. As fachadas laterais, escalonadas, são ritmadas por contrafortes e arcobotantes. Interior com batistério sob a torre cineira da epístola, apresentando várias capelas laterais, com tumularia e algumas com retábulos em pedra dançã, revelando a escola Coimbra, também visível no Mor, este ostentando uma divisão por andares, com várias figuras em relevo, que persistiu no do Santíssimo, mais tardio, mas com as mesmas características. Capela Mor com cadeiral barroco, com duas ordens de cadeiras, ornadas por espaldares. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto No ano de 1199, o rei Dom Sancho I obteve do Papa Inocencio III a transferência da sede do bispado da Egitânia para a cidade da guarda, o que obrigou à imediata construção de uma nova catedral. O primitivo edificional deixou qualquer rasto, e melhor sorte não teria a segunda cé, mandada edificar no reinado de Dom Sancho II e arrasada em 1374 a mando de Dom Fernando, pois a sua infeliz localização, fora de portas e frente à Torre dos Ferreiros, permitia que pudesse ser utilizada como torrião de assalto pelos inimigos castelhanos. A construção da terceira cedeve-se à iniciativa do bispo Dom Frei Vasco de Lamego, que para o efeito obteve licença do rei Dom João I. As obras tiveram início em 1390 e arrastaram-se por mais de 150 anos, vindo a concluir-se em boa parte devido aos esforços empreendidos durante o reinado de Dom Manuel I pelo bispo Dom Pedro Gavião, a quem se deve a elevação dos edifícios, a construção das abóbadas, das torres e do pórtico principal. Sabe-se que Dom João I mandou a traça dela, admitindo-se a hipótese de o seu autor ter sido Afonso Domingues, Dada a filiação que se lhe estabelece com o Mosteiro da Batalha, discutindo-se igualmente a posterior participação de Mestre Boitaca, e tudo indica que os responsáveis pela fase final das obras terão sido os irmãos Pero e Filipe Henriques, filhos do arquiteto Mateus Fernandes. Mestre Boitaca